Oi, galerinha de excelência! Quanto tempo que eu não venho aqui! Quanto tempo que eu não faço um vídeo pra vocês! Hoje dia, 7 de agosto de 2017. Meu Deus! Eu acho que tem dois meses que eu não gravo vídeo pra vocês. Não, mentira, eu falei sobre... Porque eu amo a Argentina. Não tem tanto tempo esse vídeo. Chegou a mais de 7 mil visualizações. Eu tô muito feliz. Quero agradecer todas as mensagens, todos os carinhos do meu aniversário, do meu casamento. Eu ainda não dei conta de responder todo mundo. Mas eu li as mensagens. Às vezes eu não respondo, mas eu li. Me senti muito amada. Achei até que eu não merecia tudo isso. Porque, na verdade, se eu sou e faço algo de bom é por causa da presença do Senhor em mim. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa carne tem tendência de querer pecar. A nossa natureza é pecaminosa. Mas hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. E Ele vem nos instruir, nos corrigir pra fazer a coisa certa, na hora certa. E aí é onde entra o privilégio na minha vida de ser usada por Deus pra te abençoar, pra te motivar, pra te inspirar a ser mais apaixonada pelo Senhor. A ser sempre grato por tudo que Ele fez e faz na sua vida. a reconhecer a presença dEle nos mínimos detalhes. Porque a felicidade não tá quando você chegar na Torre Eiffel, ou lá, enfim, quando você viajar o mundo inteiro, ou quando você tiver aquela casa, ou quando você tiver... Não! A felicidade habita... Tudo que você precisa já habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. E você precisa estar com uma percepção sensível pra discernir tudo que o Senhor faz com você todos os dias. Todos os livramentos que Ele lhe dá diariamente daquilo que Ele faz através de pessoas. Ele usa pessoas pra te abençoar. Ele usa uma pessoa que você nem imagina pra falar o que você estava querendo naquele dia, naquele momento. E eu percebo que eu, despretensiosamente, eu sou muito usada por Deus. Graças a Deus é um privilégio. E eu digo mais uma vez, toda honra e toda glória ao Senhor. Porque são lindos os testemunhos que eu tenho recebido no meu inbox. Nas minhas mensagens no Instagram... No Instagram... Gente, é cada mensagem linda. Se vocês não me seguem lá no Instagram, meu Instagram é Camila Carvalho, Excelência. E eu estava aqui fazendo um planejamento aqui e decidi fazer esse vídeo pra vocês. Já tem um tempo que eu estou querendo fazer um vídeo sobre religiosidade. Eu vou gravar um vídeo sobre religiosidade. Hoje eu quis dar só um alô. Sei que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui na minha casa, no meu castelo de Excelência, no meu ninho de amor. Faz dois meses que eu casei. Mas faz apenas sete dias que a gente está morando nesse apartamento. Não tem nada ainda. Só tem a cama e a cozinha. Mas eu estou crendo que tudo vai chegar aqui nessa casa. O Senhor Deus da provisão, da prosperidade. Ele vai trazer tudo aquilo que a gente necessita. Porque o nosso Pai, ele é bom. E ele realiza os desejos do nosso coração. Ele não tem filhos prediletos. Ele não tem predileção por Camila, porque Camila... Não. Ele me ama assim como ele te ama. Ele deu a vida por mim assim como ele deu a vida por você. Ele veio pra que a gente tenha vida. E tenha a vida em abundância. Ele quer que a gente venha reinar em vida. Ele quer que a gente venha desfrutar o melhor dessa terra. Ele quer que a gente venha desempenhar o propósito que ele estabeleceu pras nossas vidas. Existe um destino perfeito do Senhor pras nossas vidas. Ele quer que a gente venha estar com as pessoas certas, na hora certa, fazendo a coisa certa. E não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus desfrutando tudo aquilo que ele já fez por nós. Ele já nos presenteou através da sua morte na cruz do Calvário. E por causa dessa morte, nós temos que ter um entendimento conhecendo a Deus de que ele já fez tudo. Nós não precisamos fazer tantas coisas. Nós já temos Jesus que é a ponte que nos dá o acesso a Deus e poder desfrutar de coisas sobrenaturais. Eu estou crendo num tempo de transformação, uma geração de avivamento, uma geração apaixonada pelo Senhor, que tem o desejo, que acorda expectante em conhecê-lo mais e mais, desfrutar de coisas que você nunca desfrutou. Normalmente, eu já participei de várias congregações, igrejas, denominações, batistas, quadrão do ar, renovada, presteriana, adventista, verbo da vida, rilson, comunidade das nações, igreja da graça. Ai, tanta igreja, tanta igreja, tanta igreja, eu já fui. Eu me converti, eu tinha 13 para 14 anos. Meu aniversário de 15 anos, quem celebrou foi um pastor. Eu aceitei Jesus dia 7 de setembro, não lembro o ano, mas eu sei que Deus é maravilhoso e que Ele tem, eu acho que foi 2000, 2000. Minha mãe se converteu em 99, eu me converti em 2000. Tem 17 anos, mas assim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu tenho desfrutado de coisas sobrenaturais. Desde o dia que eu comecei a conhecer mais o Senhor e estar mais perto dEle, estar desejosa de fazer a vontade e obedecê-lo, nem tudo foi um mar de rosas, que as pessoas pensam que, ah, não, agora que tem jeito. Não. Os problemas vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, as muralhas vão se levantar dentro de você e você vai dizer, meu Deus! Ou então, em alguma situação da sua vida, sua carne vai querer gritar para fazer coisas que você não queria fazer, mas é que a carne fica... Então, é uma luta. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é uma luta espiritual, que você tem que vencer através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não consegue ver, mas você, pela fé, consegue perceber a grandiosidade do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho certeza que a igreja, ela vai avançar para um nível muito maior de sede, de fome, de conhecer a Deus, de fazer a vontade dEle. Ele não quer mais aquela coisa de religião. Adeus, religião, chega! Nós temos que viver agora um tempo novo onde a igreja deve ser uma comunidade terapêutica, onde recebemos saúde, amor, amor, amor e perdão. E não tribunal, para você ser julgado, para você ser condenado, para você se sentir... ir para a igreja e quando voltar para casa se sentir mal, se sentir condenado, dizer, meu Deus, eu sou um pecador, estou fazendo tudo errado, eu vou ser castigado, Deus está fazendo isso comigo porque eu estou... Não! Deus é amor! E aquele que não ama, não conhece a Deus. Não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado! Mas a consequência, o salário do pecado é a morte. Mas não é que você... Deus está ali toda hora, hum, estou bem, está errada, viu? Hum, vai ser castigada. O Senhor é bom e Ele não castiga. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas por causa das suas decisões erradas, vem uma consequência por causa disso e aí sim é onde você... Meu Deus, estão atrapalhando meu vídeo. Muita mensagem. Para que você vai ficar lendo essas mensagens? O vídeo vai ficar muito longo. Sim, amiga, é esse. É esse sim. Se você puder trazer, eu agradeço. As taças que eu estou falando é umas taças de vidro, de vinho. Bom, voltando, o que eu vim te dizer é que quem vai te dar uma vida abundante, quem vai te dar uma vida eterna, quem vai te desfrutar o melhor dessa terra é o Senhor. É você conhecer mais Ele, se aproximar mais dEle. Não importa como você está, não é o rótulo que vai dizer se você é ou não, é uma pessoa... Como é? Ah, existe uma palavra. Indicada, está servindo ao Senhor em tal coisa, em tal coisa. Não, venha como você está. Venha assim como você está, porque o Senhor te ama assim como você é. Porque Ele te conhece, foi Ele que te criou, Ele sabe cada coisinha seu. Ele gosta de fazer novas histórias. Aquela mulher do fluxo de sangue, Ele já está cansado de uma multidão tocar Ele. Existe uma multidão de pessoas que estão tocando em Jesus, como aconteceu naquele dia. Mas Deus, sabe o que Ele quer? Já está bom, vou acabar esse vídeo. Ele quer pessoas como aquela mulher. Ela foi ousada. Ela não se importava o que as pessoas estavam dizendo, o que as pessoas estavam falando, criticando, opinando. O que importa? Eu sei que Ele pode me tocar. Eu sei que Ele tem poder para me curar. Eu vou lá e vou tocar em Jesus. E se apenas eu tocar nele, vai sair um poder sobrenatural, capaz de me curar. Dessa hemorragia que eu estou cometida faz 12 anos. Você pode estar com câncer, você pode estar com qualquer problema de enfermidade desenganado pelos médicos. Você pode estar em uma situação financeira totalmente desfavorável por causa dessa crise. Não viva por crise. Viva por Cristo. Não viva com enfermidade, porque na cruz Ele já levou as suas enfermidades. Ele veio para dar vida eterna. Ele veio para te dar salvação. Ele não quer que você destruta uma vida abundante somente quando você morrer lá no céu. Ele quer que você comece a reinar em vida aqui. E a Bíblia diz, assim como o homem crê, assim é. Assim como você se imagina, assim é. Se você souber o Deus que você serve, o que Ele pode fazer, as coisas grandes que Ele quer fazer na sua vida, hoje mesmo você começaria a ver o mundo que te rodeia, as pessoas que te cercam, as situações que se levantam contra você de uma maneira totalmente diferente. Se levanta em ousadia, se levanta em fé, com coragem, e vá derrubando todas as muralhas. Sabendo, assim como o Davi que venceu Golias, quem estava com ele? O Todo-Poderoso. E quando você sabe, quem está com você? Nada pode te deter. Nada pode te destruir. Saiba quem é você. Saiba quem habita dentro de você, que é o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Você não necessita de nada, porque o grande Eu Sou, o Eu Sou, já habita dentro de você. E quando você tem Ele, você é pleno de todas as coisas, e as outras coisas serão acrescentadas. Esteja cada dia mais cheio da presença do Senhor, do Espírito Santo. Esqueça a religião, esqueça a doutrina, esqueça julgamentos, pessoas, críticas, opiniões, e se volte para aquele que veio para te amar, aquele que veio para te perdoar, aquele que veio para te salvar, aquele que deu a vida, o que Ele tem ele mais precioso, por você. E Ele fez eu parar tudo e fazer esse vídeo, só para você, para você, para dizer que Ele tem uma vida abundante, e que nada pode te entristecer, nada pode roubar a sua paz, a sua alegria. Deus é maravilhoso. Eu estou muito expectante, muito expectante, por tudo que Ele já tem feito, e agradecida por isso, e estou com uma expectativa para tudo de maravilhoso que o Senhor tem preparado. Dias gloriosos, um grande avivamento da igreja, pessoas sedentas pelo Senhor. Começou o José Bíblia, começou o Olho Safadão, Solange, Carna Pérez, Chão de Harmonia, eu gosto desse povo, eles são uma voz bonita, eles têm uma, no Brasil, eles têm uma, uma popularidade muito grande, mas esse povo todinho vai ser tão impactado pela presença do Senhor, impactados para impactar. Chega de julgar, chega, é a igreja que está contaminando, é a igreja que está tirando o povo na presença do Senhor. As pessoas estão julgando, as pessoas querem condenar. Venha como está, ele veio para os juentes, ele veio, se você está cansado, sobrecarregado, venha, eu sou o teu descanso, venha, venha, vinga a mim, eu os aliviarei. Ele quer aliviar as suas cargas, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E é um privilégio ser usada por Deus para levar para você essa palavra. Sem ele, eu não sou nada, eu nada posso fazer e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vou ser, é por causa dele em mim. Beijão, galera! Compartilha esse vídeo, curta, deixe testemunho para mim no meu inbox porque eu amo ler as mensagens de vocês.